Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Quero abraçar e cumprimentar todas as mulheres que integram o quadro de servidoras, militares e civis do Ministério da Defesa. As mulheres já escreveram a página gloriosa em defesa do Brasil, desde Clara Camarão, nossa primeira combatente na guerra contra os holandeses, Maria Quitéria, nossa primeira soldado na Guerra da Independência, as mulheres que lutaram na Guerra do Paraguai, as mulheres que foram à Europa integrando os quadros da nossa FEB em defesa da liberdade, as mulheres que hoje já compõem 7% dos efetivos das nossas Forças Armadas. O Brasil e o Ministério da Defesa precisam promover e reconhecer e ampliar a participação das mulheres nos seus quadros. As mulheres constituem mais de 50% da população brasileira. Elas são, portanto, fundamentais, decisivas e imprescindíveis para a defesa da nossa pátria.